Bem, boa noite, boa noite, estamos ao vivo acompanhando a festa dos concluentes Tec de Enfermagem e a Seresta hoje em homenagem a eles, né? Tec de Enfermagem, vamos passar por aqui, acompanhar a turma que vem por aqui Aqui no Tec de Enfermagem, nós vamos acompanhando agora E trazer aqui uma palhinha aqui com os tec de Enfermagem Trazendo aqui o Alcerzinho ali, acompanhando aqui Trazendo aqui Trazendo aqui a turma aqui, a turma aqui do Tec de Enfermagem Que hoje está fazendo a Seresta E a gente vai acompanhar agora com ela, como é teu nome? Deurislane Deurislane, pra cá Deurislane Fazer uma palhinha aqui Pode ficar aí no canto da gente E nós vamos trazer aqui Hoje uma conversinha com ela Ela que está terminando o curso de Enfermagem Aqui na cidade de Altaneira São 31 colegas, né? É Que está nessa... Nesse curso São dois anos e meio Dois anos e meio E tem previsão pra terminar quando? Em maio Final de maio Finalzinho de maio Fala aí a importância E a importância dessa festa De juntar os amigos Boa noite Arode Beleza na página Boa noite Bom, a importância, né? Que a gente está tentando arrecadar fundos Pra nossa festa Né? Da nossa colação de grau E desde já agradecemos a todos, né? Que compareceram A gente está muito feliz, né? Por estar conquistando E realizando um sonho Né? Que acredito que cada um tem esse sonho E muito feliz Demais E aí, é... Na conclusão, vocês pretendem fazer aqui A colação de grau A formação Sim E a formatura, né? Sim A gente está planejando E fazer a formatura aqui mesmo na cidade Né? Como é a primeira turma Que é que está sendo... Terminando A gente quer fazer aqui Agora essa festa Pretende fazer mais outra? Até lá? Vamos ver, né? Vamos planejar aí Até lá a gente tem muito Né? A pensar e a se planejar Mas, se Deus quiser Faremos Esse... Esse curso Você dedica ele a quem? Ao próximo, né? Porque o técnico da enfermagem A enfermagem é o amor ao próximo Né? Mãe e o papai, né? É, a mãe, a pai Aos amigos É isso Qual é a mensagem que você deixa nesse momento Pra... Pra aqueles que ainda É... Você sonha Então não deixe só no sonho, né? Você acorde E corra atrás Faça virar realidade Como é teu nome? Teurislene Teurislene É... Município de Altaneira, né? Sim Filha de? Deuzelina Deuzelina Mora no... Sítio Tabuleiro Sítio Tabuleiro Região do Tabuleiro aqui Altaneira Vem pra cá Érica pra cá Mas ela tá aqui acompanhando Trazer aqui a corte A corte do discurso E o maluco é pra cá Ó, Érica também tá terminando Ô, Lucas Fazer uma palhinha aqui Rapidinho Meu amigo Barbosa Sempre presente, né Barbosa? Sempre presente Barbosa tá por aqui Barbosa marcando presença Na festa Pega um pouquinho É bom ensuado mesmo É bom ensuado É bom ensuado É Barbosa marcando presença Nessa festa Do... Na festa do... Na festa dos concordentes Aqui de Altaneira E... Inclusive eu entrevistei agora Um filho do Tabuleiro Na filha do Tabuleiro Que é a Deurislene E terminando o curso de enfermagem Eu fiz agora Fazendo essa cobertura Mais uma vez Uma cobertura do Garoto Beleza Barbosa sempre presente Sendo o meu entrevistado Número um também Né? Nessa... É... Hoje em formatura E... Essa formatura vai terminar Lá pro mês de março Eles tão fazendo aqui Essa festa Pra... Arrecadar fundos Né? Pra... Incentivar mais A... A colação de grau Qual a importância Nesse momento Que você decifra A sua opinião Na festa dos concordentes Boa noite Garoto Beleza Na página É... Boa noite Boa noite Garoto Beleza É... É muito importante É muito importante João Parabenizar você Mais uma vez É... É... Você... Não é com o bril Mas é... É multiuso Em todo canto que você tá Você é muito bom No que você faz Parabéns Sou teu fã Cara Sou teu fã E parabenizar esse pessoal Pela... A força que eles têm A força de vontade Hoje tá muito difícil Se estudar Tá... Tá muito complicado Se estudar E eu tenho o prazer De ter pessoas lá Do meu sítio Lá do tabuleiro Muito bom Muito importante Isso quer dizer Que a educação Ela não pode parar Ela tem que dar continuidade Então parabenizar esse pessoal Parabenizar pelo evento Parabenizar pela Colocação de grau E parabenizar você Por mais uma cobertura Mais uma cobertura Que você está sempre presente Em todos os momentos João Então parabéns Muito bem Agora nós vamos entrar Aqui em detalhe Agora com um filho Da Serra do Valério O... O... Obrigado, garoto Serra do Valério Presente Tabuleiro nós já entrevistamos E... Agora nós vamos trazer Aqui a Serra do Valério Olha, aqui é o bar O bar dos concordantes O Lucas, né? O... Vai fazer agora comigo Pra ter uma palhinha aqui E trazer Mais uma história Dos concordantes Aqui, garoto, beleza? Trazendo aqui Toda a matéria Toda a matéria Né? É... Dos concordantes Aqui a festa Tá aqui, ó Festa dançante Seresta Elinho Ferreira Charles Tocador Trazendo O melhor da Seresta Pra você Na festa De Colocação de Grau Parabéns Maria Maria Vamos dar uma palavrinha Aqui comigo Sobre a festa Dos concordantes Rapidinho Uma palavrinha aqui Fazer uma palavrinha aqui Rapidinho A importância Desse momento O Lucas Tá por aqui Traz aí Meu garoto Olha, Hélio Daqui a pouquinho Nós vamos trazer Muitas informações Pra você Que Hélio Tá passando O som ali Daqui a pouco A gente vai trazendo Aqui, né? A Deite Mandela Vai cantar? Hein? Deite Mandela Chega pra cá Vai cantar daqui a pouco? Pra cá Deite Mandela A gente vai trazer aqui A Deite E Ela vai conversar Aqui comigo A Deite Mandela Que daqui a pouco Vai cantar, né? Fazer um showzinho aqui Da conclusão, né? Dos concordantes De enfermagem E a importância De fazer uma festa Para Para Tec de enfermagem Nesse momento De Altaneira São Trinta e um No geral Tem Nova Olinda Santana Altaneira Terminando Esse curso de enfermagem Pra você Que Qual é a importância Que você deixa Nesse momento De fazer Esse momento Importante Pra esses concordantes Boa noite Garoto Beleza Boa noite Garoto Beleza É um prazer Estar aqui Nessa festa Hoje Participando Desse evento Maravilhoso Só tenho a agradecer A Deus E as meninas Pelo convite E a você também Obrigada, viu? Ali Deite Mandela Daqui a pouco Vai cantar Aqui presente Olha Hélio Apaziada Trazendo aqui Garoto Beleza Trazendo aqui O melhor da Serestia Pra você Acompanhando Comigo aqui Vamos lá Apaziada Acompanhando E trazendo O melhor da Serestia Pra você Aqui na programação Garoto Beleza É o nome dele Vem pra cá Vem pra página Vem acompanhar A nossa transmissão A nossa transmissão Ademir Cruz Boa noite Garoto Beleza Valeu Fazendo aqui A programação Da festa Silvana Lá Vereadora Acompanhando A festa Concludente De enfermagem Aqui na cidade De Altaneira Pra todo o Brasil Garoto Beleza É o nome dele Chama Vem pra cá Vamos trazer aqui O Armando Olha o Armando ali Tornhando aqui Acompanhando O Ed Ferreira Trazer aqui A importância Dessa festa Maravilhosa Festa dos Concludentes Qual é a mensagem Que você deixa Pra esses Que estão terminando Esse curso De Técnico De enfermagem Meu amigo Armando Vaqueiro Boa noite A todos aí Que estão nos ouvindo Aqui na live Do Garoto Beleza O que eu tenho Pra falar aqui Parabéns aí Pela sua conquista Deus continua Abençoando aí Cada um de vocês Que realizaram Um sonho Essa conquista aí Maravilhosa Parabéns a todos Valeu Armando Vaqueiro Fazendo aqui Uma palhinha Comigo Aldeval Tá por aí Acompanhando A nossa transmissão Vem pra cá Vem pra página Garoto Beleza É o nome dele Vamos trazendo aqui Secretário Paulo Por aqui Nessa mesa Acompanhando A nossa transmissão A vereadora Silvânia Tá por aqui Secretário Paulo Tá por aqui Viu Vamos falar aqui Da importância Dessa festa Dos concludentes Você que tá Marcando presença Contribuindo Também comprou Uma mesa Pra fortalecer Mais o trabalho Dessa rapaziada Qual é a mensagem Que você deixa Pra esses concludentes De Tec de Fermat É uma festa Maravilhosa João Aqui pra As pessoas Que tão Realizando Esse Grande evento Aqui É muito importante A gente tá ajudando Aqui também Eles A contribuindo E a toma Aqui pra isso Né A contribuir Com quem precisa E as meninas Estão precisando Da nossa ajuda E nós estamos aqui Viu Muito bem Falou aqui O secretário Paulo Agora nós vamos Bater um bate-papo Com a vereadora Silvânia Ela que tá por aqui Nós estamos fazendo Aqui a cobertura Né Estamos fazendo aqui A cobertura Da festa Dos concludentes Do município De Altaneira E a vereadora Marcando presença Fazendo sua contribuição Comprou a mesa Tamar com o esposo E a importância Vereadora De estar nesse momento Boa noite Garoto Beleza Na página Para todo o Brasil Oi Garoto Beleza É muito gratificante Estar nessa noite Homenageando A festa das meninas Uma festa muito boa A ontar Tem muita gente Não é E elas estão De parabéns Pela organização Muito bem Falou aqui A vereadora Silvânia Trazendo aqui O visitante Acompanhando aqui A festa Dos concludentes Do município De Altaneira Trazendo aqui Na página Garoto Beleza É o nome dele Vem pra cá Vem pra melhor Melhor página Do Brasil É ele Garoto Beleza Aquele abraço Boa noite Meu Brasil Boa noite